Frustração. Talvez essa seja a melhor palavra para descrever a sensação de quem durante anos se sacrificou para pagar um curso superior e depois da formatura descobriu mais uma conta. As faculdades já foram proibidas de cobrar pelo diploma, mas muitas insistem em desrespeitar as regras e principalmente os alunos. Taís passou quatro anos sonhando com esse momento. A formatura só foi possível porque os pais ajudaram a pagar as mensalidades. Um sacrifício e tanto. Por isso a conclusão do curso de jornalismo foi tão comemorada. Mas na hora de pedir o diploma, a alegria deu lugar à revolta. Taís soube que tinha que pagar pelo documento. E aí eles me ofereceram três valores. Um de R$ 64,00, que era um papel bem simples, uma impressão bem simples. Um intermediário, que foi o de R$ 95,00 e um de R$ 150,00, que era em pele de carneiro. Enfim, era uma coisa mais elaborada. Como tinha urgência, mesmo revoltada, a estudante acabou pagando pelo diploma. Mas foi obrigada a optar pelo documento mais barato. É um balde de água fria total, porque você descobre que você paga pelo diploma, aí você descobre que você paga pelo histórico escolar, você descobre que você paga pelo certificado de conclusão de curso e você se sente roubado. Porque você fala, eu passei quatro anos pagando uma mensalidade altíssima e nenhuma das taxas estavam inclusas. Muitas queixas dos alunos foram parar no Procon, que sempre considerou irregular a cobrança da taxa, que durante um longo tempo foi regra nas faculdades. Nós entendemos que a taxa de diploma já está inclusa na prestação de serviço educacional. Não só a taxa de diploma, como o de histórico escolar, transferência, certificado de conclusão. É um preço que você já paga embutido nas anuidades escolares. A cobrança nunca agradou, mas nos últimos anos, muita gente resolveu denunciar o abuso ao Ministério Público. O procedimento se espalhou por todo o país e dezenas de processos chegaram à Justiça Federal. Fora dos tribunais, a pressão também funcionou. Em dezembro de 2007, a cobrança da taxa do diploma foi definitivamente proibida pelo MEC. Só no estado de São Paulo, pelo menos 23 processos estão em tramitação em diversas cidades. Todos pedem a suspensão da taxa. Em Santo André, além da proibição da cobrança, o juiz determinou multa de R$ 5 mil por aluno e por dia de descumprimento da decisão. Ou elas deixam de cobrar porque já está coberta pela mensalidade, ou assumem tal custo como uma despesa operacional da própria universidade. As instituições de ensino garantem estar cumprindo a determinação do MEC e a ordem judicial. Mesmo assim, justificam a cobrança. Antes de serem universidades, eram faculdades. E a faculdade era obrigada a registrar o diploma na Universidade Federal. As faculdades repassavam esse custo para o aluno. A mensalidade deve prever os gastos normais de um curso. E os gastos normais de um curso incluem as questões administrativas. Para quem não vê a hora de se formar, o PROCON faz um alerta. As instituições de ensino podem oferecer e cobrar por diplomas mais sofisticados. Mas, pela lei, o modelo padrão tem que ser gratuito. Muitas vezes o aluno, na hora da formatura, na hora que ele solicita o diploma, a universidade ou faculdade não informa que existem dois tipos. E ele acaba optando por um modelo que pode ser cobrado. Então, é isso que ele tem que ficar atento. Para ele ter a isenção dessa cobrança, ele tem que exigir o diploma padrão.